É uma coisa que eu quero pedir, meu amigo... Quer enche-o? Bota aí. Quer falar alguma coisa? Não, não sei não. Bota aí para o brasileirinho aqui na Academia do Abelho... ... e só lá, papai! E aí, tu ó! Eu vou construir o leite! Amém. 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 Obrigado, Maria! Ah! Que desgredo! Eu vou te levar! É sim! Tem que aguardar o bebê aí! Um chato! Um chato! Um chato!